Olá, Nonoano! E aí, como estão? Fizeram as tarefas de racionalização, né, que foi a aula passada, eu tinha deixado alguns exercícios. Esses exercícios que eu deixei, da aula passada, os 7, 8, 9, vocês vão olhar o resultado direto lá no gabarito, né, que eu postei, que eu vou postar pra vocês, tá? Que a ideia já foi trabalhada bastante. Nós vamos agora iniciar aqui na aula 11, um conteúdo novo, que sempre os alunos me perguntam, professora, quando a gente vai ver a equação de segundo grau? Né, então tá aqui, chegamos no momento da equação de segundo grau. Vocês viram no sétimo ano a equação do primeiro grau, reforçamos no oitavo ano a equação do primeiro grau. Agora, a gente vai trabalhar a equação do segundo grau, tá? A forma generalizada, forma geral, forma normal, forma reduzida, tem várias maneiras de falar, forma geral, forma reduzida, forma normal, tá? Ou forma genérica, generalizada. Qualquer uma dessas maneiras, ele tá falando de equação de segundo grau. Então, tá aqui a forma geral ou forma reduzida. Nossa, professora, o que é isso? Vocês já viram isso? Só que vocês viram que a equação do primeiro grau, tá? Que lá a gente colocava assim, ó, a equação do primeiro grau, ela é assim, ax mais b igual a zero. Essa é a forma geral de equação do primeiro grau. Qual que é a diferença da de primeiro grau pra de segundo grau? Tá? O próprio nome, segundo grau, se é segundo grau, obrigatoriamente tem que ter qual o expoente, né? Com certeza vocês já pensaram, já responderam aí, que é o expoente 2, porque é segundo grau. Aqui não tem expoente. Não tem, entre aspas, porque o expoente aqui da letra x é 1. Então, a gente diz que é uma equação do primeiro grau, né? Apesar de não vir escrito, mas a gente sabe que tem um ali. Então, aqui é primeiro grau. Aqui, como tem o expoente 2, é uma equação do segundo grau, tá? Outro detalhe. Essa equação aqui, o A nunca pode ser diferente, ele tem que ser sempre diferente de zero. Quem é o A, professora? Tá aqui. O x é a incógnita, tá? Que você vai descobrir dentro da equação. Então, o A, o B e o C. O A, B e C. São chamados de coeficientes numéricos, ou seja, são os números. Os números que estão acompanhando a incógnita. Lembrando que o coeficiente A, ele tá sempre acompanhando quem? O x ao quadrado. O A, tá sempre acompanhando o termo que tá ao quadrado. Aqui, eu coloquei x ao quadrado, porque a forma generalizada tá com x. O coeficiente B, ele tá sempre acompanhando quem? O termo, a incógnita, que não tá elevado ao quadrado, que tá com o expoente 1. Então, o coeficiente C, ele é chamado de termo independente. Se você for olhar aqui, aqui não tem incógnita. Aqui vai ser simplesmente um número. Ele não depende da letra. Ele é um número sozinho, tá? Ele já se cabe sozinho, entendeu? Não precisa da letra. Então, essa é a forma geral. Por que que o A tem que ser diferente de zero? Isso que é importante. Se eu colocar aqui zero, zero multiplicado por qualquer coisa, vai dar zero. Então, o que vai acontecer? Esse termo vai desaparecer. A equação deixa de ser do segundo grau, porque desapareceu o expoente 2, e ela passa a ser de primeiro grau. Por isso que é obrigatório que o termo, o coeficiente A, nunca pode ser zero. Ele tem que ser de qualquer valor, contanto que seja diferente de zero. Ok? Então, vamos lá em alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui. x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Então, vamos tirar aqui os coeficientes numéricos. Então, o A está acompanhando o x ao quadrado. Então, eu posso dizer que o A, nesse caso aqui, quando não tem número, ele vale 1. Então, o coeficiente é 1. O B, nós vimos que está acompanhando quem? O x. Quem está acompanhando o x aqui? O menos 8. Então, o B é igual a menos 8. O c, acabei de reforçar aqui, é o termo independente. Você pode ver que ele só tem um número, ele não tem letra. Por isso que eu ia chamar de termo independente. Então, o c é igual a 3. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Só determinar quem são os coeficientes. Isso aqui é importantíssimo você aprender, você entender, para poder depois resolver a equação. Primeiro passo é você conseguir determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tudo bem? Mais outro exemplo. Ó, detalhe. O coeficientes. A incógnita, nesse exemplo que eu dei, é o x. Olha o outro exemplo. Quem é a incógnita aqui? Não é mais o x, é o y. A incógnita, ela pode ser qualquer letra. Tá? Nesse caso aqui, é a letra y. É a incógnita da equação. Os termos A, B e C são os números que estão acompanhando a incógnita. Então, vamos tirar aqui, nessa equação. O meu coeficiente A é 5, porque está acompanhando a incógnita, que está elevado ao quadrado. O B é o 15, porque está acompanhando o y, que é o termo que não está ao quadrado. E o meu coeficiente C é o 8, que não tem incógnita junto com ele. Ele é independente de incógnita. Tá? Então, tá aí. Detalhe. Mais um exemplo. O que aconteceu aqui com esses dois exemplos? Se vocês forem observar, esses dois exemplos aqui, né, estavam iguais a zero e iguais a zero. Porque a fórmula, a forma geral, é igual a zero. Aqui já não está igual a zero. Então, a minha equação, ela não está pronta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou reescrever a equação. Vou escrevê-la na forma geral. Simplesmente, eu vou fazer o quê? x ao quadrado, mais 11x. O mais 28, que está depois do igual, eu vou trazer para antes do igual. Se ele veio aqui para antes do igual, ele é positivo, ele vem negativo. Igual. Como não vai sobrar ninguém depois do igual, eu coloco zero. Agora, eu escrevi a equação na forma geral, como foi apresentada aqui no início. Tudo bem? Agora, eu posso tirar o coeficiente A, o B e o C. Então, vamos lá. Coeficiente A. Quem é o coeficiente A? É quem acompanha o termo que dá o quadrado. Nesse caso, quando não tem, quanto vale? 1. Então, meu A é igual a 1. Coeficiente B. Quem está acompanhando o termo que não está o quadrado. Que aqui, no caso, é o 11. Então, B igual a 11. O coeficiente C é o termo independente, que é o menos 28. Ok? Tranquilo isso, né? A, B e C, facinho de determinar. Aqui, a equação também não está na forma geral. Então, primeiro, eu vou colocar na forma geral. M ao quadrado, o mais 49, vem para cá, menos 49, igual. Não sobrou ninguém, coloco zero. Agora, aqui apareceu mais um detalhe. Eu tinha três termos, três termos nos exemplos anteriores. Agora, eu só tenho dois. Então, olha o que vai acontecer. Vamos tirar o A, o B e o C. O A é quem está acompanhando o termo quadrado. Então, aqui nesse caso, vale 1. O B é quem está acompanhando o termo que não está elevado ao quadrado. Porque, no caso, aqui teria que ser o M. Aqui deu M ao quadrado, deveria ter o M para determinar o B. Só que, como não tem a letra M, significa que o B vale zero. Porque está faltando o termo B. E o coeficiente C é o termo independente aqui, que é o 49, não tem letra. Então, ele é o termo independente. Então, o termo C é menos 49. Olha o que nós observamos. Que teve um coeficiente que foi zero. Professora, mas pode ser zero? O único que não pode ser zero é o coeficiente A. O B pode ser zero? Pode. O C pode ser zero? Pode. Então, olha o detalhe. Eu tive três equações com A, B e C diferentes de zero, em todos eles. Aqui também o A, B e C diferentes de zero. E aqui eu tive uma equação em que teve o B igual a zero. Com essa ideia, o que a gente vai perceber? Que existe a classificação de equação. Existe a equação do segundo grau completa. E equação do segundo grau incompleta. Que é o que nós vamos falar agora. Vamos finalizar agora. Vou apagar aqui. E vou deixar a forma geral. Tá? Só para mostrar para vocês. Eu nem vou apagar esses exemplos de baixo. Para a gente poder comparar um pouquinho. Então, nós temos aqui. Equação do segundo grau. Equação do segundo grau completa. E aí, eu vou ter a equação do segundo grau incompleta. Ok? Então, vamos lá. Completa, o próprio nome já está vendo. Para ser completa, ela tem que ter quantos termos? Três termos. Então, vamos pegar aqui. Vou colocar um outro exemplo. Então, para eu determinar se ela é completa ou incompleta, eu vou observar os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. O coeficiente A está acompanhando o termo quadrado. Então, o coeficiente A é o menos 4. O coeficiente B é quem está acompanhando o termo que não está ao quadrado. Que, no caso aqui, é o 8. E o coeficiente C é o termo independente da incógnita. Então, vai ser menos 5. Como eu tenho os três valores diferentes de zero, eu digo que isso aqui é uma equação. A equação do segundo grau completa. O próprio nome já disse. Ela é completa. Ela tem os três termos. Se ela tem os três termos, está bem nítido que ela está completa. Ok? E incompleta? Falei aqui. Incompleta é porque está faltando alguma coisa. Alguma coisa não está encaixada ali para ser completo. Então, vamos lá. O que é incompleta? A incompleta, nós temos duas situações. Quando B é igual a zero. Ou quando C é igual a zero. Vou dar dois exemplos. B é igual a zero. Tá? Eu já dei um exemplo aqui. Vou dar outro. Dois x ao quadrado é mais oito igual a zero. Então, vamos determinar. A, B e C. Não esqueça. A igual a dois, que está acompanhando o termo quadrado. O B tem que estar acompanhando o termo que não está ao quadrado. Então, no caso aqui não tem. O B é zero. E o C é o termo independente oito. Então, o que aconteceu aqui? Faltou o termo B. Se faltou o termo B, eu digo que a equação é incompleta. Equação do segundo grau, incompleta. Por que que ela é incompleta, professora? Por que? Está faltando o termo B. Só tem dois termos. Está faltando o termo B. Tá? Agora, vou fazer outro exemplo aqui. Faltando o termo C. Como que vai ser? Vamos colocar aqui. Menos y ao quadrado. Mais 6y igual a zero. Então, ABC, professora. Vamos lá. A é igual. O A. Olha o detalhe. Tem menos, não tem número. Mas o número que está escondidinho aqui é quem? O 1. Então, o coeficiente A, ele vale menos 1. O coeficiente B, quem é? É quem está acompanhando o termo que não está ao quadrado. No caso ali é o 6. O coeficiente C, nós vimos que é o termo independente. Eu não tenho termo independente. Eu não estou nem somando nem subtraindo nada. Então, o meu coeficiente C é zero. Então, aqui também eu tenho equação do segundo grau incompleta. Ok? Então, aqui nós percebemos, ó, esse caso aqui, ele se encaixa aqui, no primeiro. O B era igual a zero. Então, aqui também ela era incompleta. Eu vou apagar aqui, né, para ficar um pouquinho mais nítido do que é que nós concluímos aqui. Ó, equação do segundo grau. Por que que ela é o segundo grau? Porque tem o índice 2. O expoente 2, aliás, tá? Não é índice, é expoente. Então, o termo A nunca pode ser zero. Se eu tiver o A, o B e o C diferente de zero, a equação é completa. Se um deles for igual a zero, eu tenho equação incompleta. O B pode ser zero. O C pode ser zero. E tem mais uma situação. Essa daqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Se eu tiver isso aqui, ó, 2X ao quadrado igual a zero. O que que aconteceu aqui? Quem é o A? 2. Quem é o B? Não tem. É zero. Quem é o C? Também não tem. É zero. Então, na incompleta, eu também posso ter essa situação. Com o B igual a zero e C igual a zero. O único que não pode ser zero é quem? O A. O A não pode ser zero. Ok? Com essa ideia de o que é a equação do segundo grau, quais são os coeficientes e determinar se ela é completa ou incompleta, vamos ter essa tarefa aqui. Página 46. Vou mostrar aqui no livro de vocês, tá? Como que o livro trabalha isso. Aqui na página 46, nós temos o exercício 1 até o 7. Olha o que que eu selecionei. O 1 ou 2. Nós temos várias alternativas, vai da letra A até a letra I. Para não ficar muito cansativo, eu selecionei. Então, do exercício 2, você vai fazer somente as letras. A, B, C, F. Eu coloquei 4 letras para vocês. O exercício 3, em que você vai ter que encontrar a equação e depois determinar quem é o coeficiente A, o B e o C. O exercício 3, que você vai ter que escrever a equação. E o exercício 4, que é um probleminha, que você também vai ter que escrever a equação. Ok? E aí, na próxima aula, nós vamos corrigir alguns itens, esclarecendo um pouquinho mais. Se você tiver dúvidas, anote, tá? E faça com tranquilidade, com atenção, porque essa parte inicial de equação, segundo grau, ela é importantíssima na hora que a gente for desenvolver a resolução, a resposta da equação. Até agora, nós não resolvemos a equação. Nós simplesmente estamos identificando a equação e os coeficientes dela. Ok? Beijo, fique com Deus e até a próxima aula.